Como vocês estão? Tudo bom? Como vocês estão pessoal? Deixa eu arrumar um pouquinho aqui essa câmera Pronto Deixa eu só puxar isso aqui mais pra cá Calma aí Pronto Como vocês estão meus lindos e lindas Maravilhosos, maravilhosos Deixa eu só Só um minutinho pessoal Deixa eu só compartilhar a live Só um minutinho pessoal Só um minutinho pessoal Deixa eu só seguir Fazendo isso Lá para vocês Lá para a vida Vamos lá Deixa eu ópera Pessoal Vamos lá E aí Amém. Prontinho. E vamos voltar ao nosso mundo. Não é mesmo? Pelo que eu soube ter a atualização do Minecraft, não sei o que que deu de novo, então vamos descobrir jogando. Tá, carregando. Tá, tem uma bicharada aqui. Que meu Deus. Alguém me deu uma tênis. Que barulho é esse aqui? Morreu. Tá, nossos bambuzal estão aqui. Bem grandes e maravilhosos. Depois eu tenho que ver o que eu devo fazer com eles, que eu não lembro. Tem esses buracos feitos por Creeper, que eu não sei como destruir. Tchau, galinha. Tá, ali tem um pouquinho do Nether. O que eu vou fazer aqui? O que é que eu acho? Ah tá. Obrigado. O que eu vou fazer aqui? Tem uma ovelha aqui no buraco. As minhas canas já estão crescendo bastante. Até vou plantar mais. Eu tenho espaço no inventário, tem que... Quer alguma coisa aqui fora, não é? Tá, caiu um pouquinho aqui. Vamos subir. Pegar essas algas. Também quero essas algas, porque deve fazer comida. Ai! Tô chato, larga do meu pé. Vamos ali pra casa. Ah, tinha caído coisa aqui ainda. Pronto. Deixa eu só plantar isso aqui, né? Tchau. 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 E mais dois, pronto, bastante cara. Tem minha picareta de diamante, tá aqui. Tá, esse portal eu deixo aqui, o que eu quero fazer é outro portal, só que bem longe. Tem que fazer pelo menos a 100 blocos de distância, né. Então, tem que ir pra onde eu vou. Vou fazer um barquinho e vou tentar ir o mais longe possível com o barco. É, não tem nada aqui. Tá, tem que fazer um stick. Um stick. Uma pá. E agora eu consigo fazer o barco. Vamos lá. Ah, calma aí. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu marcar minhas coordenadas. Calma aí. Tem que marcar as coordenadas. Minhas coordenadas. Três. 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 Sessenta e dois. Menos. Noventa e oito. Então tá bom. Agora vamos. Vamos explorar tudo de novo aqui. Tem alguma coisa lá, ó. O que é que eu vou lá no canto? É gelo. Não. Tá brincando que eu tinha um bioma de cogumelo. Eu tinha um bioma de cogumelo. Incrível. E tem alguns por diante ali na água também. Depois do modeto. O que é que eu tinha um bioma de cogumelo? Olha as vacas com cogumelo. Vaca cogumelo. Achei o bioma de cogumelo. Achei o bioma de cogumelo. Achei o bioma de cogumelo. e não é tão longe da nossa casa não o que eu posso fazer com essa vacuna que eu não lembro eu trouxe cama não não trouxe cama tem uma caverna aqui vou pegar uma tocha eu só tenho nove tochas tá, deixa eu minerar aqui aqui eu posso fazer mais tocha tá, vamos pra cá primeiro tá, pra cá não tem saída é, não tem saída pra linha de antes veio pra baixo cobre cobre tá, eu pensei que essa caverna fosse melhor só tem cobre só tá, tá, tá tá, tá, tá tá, tá, tá 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 tá, tá, tá tá, tá tá, tá tá, tá tá, tá eu não sei tá, tá tá, tá tá, tá, tá lá tem um bioma de gelo só que eu vou aproveitar aqui e vou fazer na direção do bioma de gelo fazer mais pra ali perto do bioma de gelo e vou fazer outro portal do nether vai só um buraco, eu pensei que era uma caverna vamos lá primeiro vamos fazer tocha agora vamos pegar aqui pegar as terras vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos ver pra onde a gente vai vamos lá 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 é sério voltamos voltamos tudo vamos lá 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 droga não gostei vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Vem ao barco e voltar pra lá. Qual foi a direção que eu fui mesmo? Eu fui daqui, né? Eu acho que foi pra cá. Não tenho certeza. Ali. Aquela ilhazinha do lado é a ilha de cogumelos. O que que foi isso? Olha lá a ilha de cogumelos ali. Oito, tudo bem? Como você tá grande e gostoso. Olha que eu encontrei uma ilha de cogumelos. Um bioma raro. Que fofo. Mas quem é a grande e gostosa que tu tá falando aí? Também quero conhecer uma grande e gostosa. Além de você, é claro. Não é que você... Pitelzinho. Nossa, ninguém é que fala Pitelzinho. Socorro. Entregando a idade. O que que eu li? Ah, corais. Tá, vamos pra essa ilha. Ou é do outro lado? Calma aí. Vou dar a volta na ilha de cogumelos pra ver se ele vai em seu bioma que eu tinha visto. Ó, peixinhos tropicais. Ó, peixinhos tropicais. Deixa eu ver aqui na ilha. E aí tio, como tá o teu mundo Minecraft? Naquele Minecraft totalmente original, pagado em cinquenta prestações. Como que tá lá? Como que tá lá? Tá, não é pra cá. Lá, bioma de gelo. Toda brasileira nasce com essa passiva. Ah, claro. Eu queria nascer com uma passiva do lado aqui. Oi? Tudo bom? Como assim chave brasileira, amigo? Como assim chave brasileira? Explique pra mim que eu sou um mero leigo. Tá, deixa eu quebrar esse portal aqui que gerou automaticamente. Deixa eu comer. Essa é a chave que... Pagamos no... Pegamos no Google. Ah, sim, sei. Mas como eu não tenho um PC gamer. Não é aquele PC potente. Tem só um notebook que eu acabei de comprar bem levinho. Então... Não dá de botar o Minecraft no meu PC. Na verdade eu acho que não dá de jogar nem o LoL. Eu não comprei um computador. Eu comprei uma batedeira. Como assim não roda mining, amigo? Não, meu computador é um notebook simplesinho. Não roda Minecraft. Na verdade eu fui tentar jogar Genshin Impact. E travou inteiro. E eu não testei o... O LoL ainda. Pra ver se funciona o LoL. Então, né? Não saberemos se funcionou... Nosso LoLzinho de cada dia. OloL. Obrigado, amigo. Mas a questão não é que eu ajudo pra PC. A questão é que eu... O PC é fraco mesmo. O dinheiro é curto. Então só deu pra comprar um PC fraco. Que vai me ajudar em algumas coisinhas, mas não em tudo. Tá, vou lá pro bioma de gelo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Como assim? Meu barco afundou. Amigo, sabia que eu não testei ainda o xx de novo no computador? Ainda não testei. Tá, vamos dar uma olhadinha aqui. Que mundo diferente? Nunca vi essa parte do mundo do Mining. É, eu achei alguns biomas diferentes, ó. Esse aqui é o bioma de gelo. Ali é o cogumelo, que aquele ali é raro. A ilha cogumelo é rara. Ai, amigo, não vou fazer teste, não. Ai. Não vou fazer teste, não. Olha as lulas brilhantes aqui, ó. Achei um pokémon shiny. Vários pokémon shiny, olha aqui. Eu tô tentando ir bem pra longe, pra ver se eu consigo fazer um portal do Nether e encontrar alguma coisa boa. Nossa, o Mining é muito mais complexo do que eu imaginava. Passada. Amiga, então tá sabendo a metade, né? Porque tem as novas atualizações agora. Não sei se já tá valendo pro Mining que eu jogo. Que é o do Playstation. Mas tem agora as cavernas profundas. Tem... É... Um mob no... Um... Um coisa novo. Ai. O que foi isso que eu peguei? Um bloco preto? Era areia? Eu jogo Mining tem uns dois meses. Eu nem jogo muito. Tem que jogar, amigo. Explorar o mapa. Se você explorar o mapa, você vai encontrar muita coisa nova e diferente. Muitos biomas novos, diferentes. Bonitinhos. Tem o bioma dos pandas, que eu não encontrei nenhum ainda. Oh, oh, oh. Tudo bem, amiguinhos? Tchau. Tchau. Morreu. Porquinho. Já deu bem. Obrigado. Olha que lindo aqui. Quando eu vou, só acho o pântano. Tem que explorar mais, tem que passar do pântano, tem que continuar andando. Lembre-se do que a Dory sempre falou no Nemo. Continue a nadar. Depois eu tenho que lembrar as minhas coordenadas, porque eu não lembro pra onde é a minha casa. Continue a... Vou continuar explorando aqui, ver se a gente descobre alguma coisa boa. Olha o buracão agora. Não vou lá pro fundo, não. Não, sou intolerante à lactose. Mentira. Lógico. Cadê a minha... Aquelas estrelas. Olha a lua. Aquelas estrelas. Olha a lua. Cadê a lua. Cadê tem mais gelo? Olha onde eu vim. Olha o Ender vem aí. Ó, a bruxa. Tudo bom? Tudo bom? O que é que ela deu pra mim? Então eu bebo por você. Uma vez eu achei uma bruxa no fundo do mar. Nossa! No fundo do mar? E como foi isso? Tu tava fazendo o que? Que tu tava fazendo pra achar uma bruxa no fundo do mar. Que tu tava procurando. Sim, dentro de uma caverna. Atrás de uma parede. Ah! Ela não tava mergulhando. Ela tava numa caverna. Aí! Tomei na bunda. Faz mais sentido. Ela tá numa caverna. Nossa! Parece um barco. Toda a estrutura aqui. Está sendo... Tá sendo mantida de pé. Ó. Toda a estrutura aqui tá sendo mantida de pé. Pelo quê? Por essa árvore. E essa pedrinha aqui. Tá, eu tô indo bem longe de casa. Desgraça. Vai dar susto na mãe. De alguém, não a minha. Opa. O que é aquilo lá? Olha, um portão inacabado. Tem uma montanha. Um portão inacabado. Eu vou lá. Ai! Morreu. Quase morri. Quase me joguei pra morte. É que eu achei um buraco. Entrei lá pra ver o que tinha. E tinha uma bruxa. E tinha uma bruxa. Pronta para atacar um veneno bem na sua fuça. Era pra cá? Era aqui. Eu já passei por esse portal. Eu dei a volta. Eu já vim nesse portal. Eu dei uma fuck volta. Pra nada. É. Eu já vim nesse portal. Vamos ver se eu ia mudar alguma coisa. Ou eu vou mesmo. Ficar aqui. Não. Esse lugar é novo. Tem um novo bioma ali. Mas por que me parece familiar? Ou se eu já estivesse vindo pra cá? Eu acho que eu já vim pra cá. É. Eu já vim. Ó. Eu fiz isso. Já vim pra cá. Vamos embora daqui. Eu dei uma fuck volta. Pra nada. Pra nada. Agora eu estou bem longe de casa. E não sei para onde. Não sei nem quem eu sou. Tá. Tem uma vila ali. Vamos ali na vila, né? Acho que eu já sei que vila é essa. Ai, tomei na bunda. Eu acho que eu já estive nessa vila. Eu acho que eu já estive nessa vila. Tirei essa semente beterraba aqui. Esse cogumelo de marrom também. Essa pólvora pode tirar. Esse cogumelo aqui. Esse aqui. Esse aqui. Eu já estive aqui. Só que agora eu estou perdido. Eu já estive nessa vila. Só que agora eu não sei para onde eu vou para a minha casa. Deixa eu ver a coordenada para a minha casa. Calma aí. Menos 2.333, 62, menos... Menos 98. Para cá é mais. Então, tem que ser para cá. Para cá. Cai no buraco. Espero que a minha comida dure. É menos 98. Dois mil e pouco. Então, vamos mudar muito para cá. Vamos andando devagar, bem tranquilo, pra achar a minha casa pra morar. Tô muito longe, cara. Vamos lá né, vamos ficar... Se quiser perguntar qualquer coisa eu vou respondendo enquanto eu tô indo pra casa. Não tenho muito o que fazer, não tem como fugir. Vai ser uma bela caminhada. Não tem como fugir. 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 Tá quase, tá quase. Não tem como fugir. 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 Tem como fugir. Não tem como fugir. No meu lugar... Não tem como fugir. Tá, agora vamos para o outro lado, fique sempre reto pra lá. Pronto, traçamos pela casa, agora vamos seguir reto. Ah não, não, vou depositar uns itens aqui na casa e já volto. Estou cheio de coisa aqui né, então... Vamos depositar e depois a gente continua a jornada. Deixa eu ir para a minha casa. Vamos lá. Aguardar... Aguardar... É, na verdade o resto é isso. Cadê ele? Olha aqui... Ô Tchê, tá ainda aí Tchê? Olha quem tá aqui. O garibaldi. Um gatinho ruivo. Vem você comigo. Vamos para as jornadas juntos. Agora eu vou pra lá. Tchê, tá. E aí, tá aqui. Vamos, vem. Tá, então tu vai ficar aqui, vamos seguir reto pra cá, vamos ver o que a gente conta, já encontrei um aire cogumelo, um pouco de gelo, fiquei preso no coral, droga, pra cá não tem nada, tá, tem uma vila aqui, olha que vila é essa, ok, uma vila não explorada, uma vila dourada, uma pedra de maçã, e a batata, o pão também, não tem nada, ai droga, 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 bate no Iron Glove sem querer, vai sem querer amigo, tem que matar ele, pode matar, ai, ai, eu vou morrer, se não matar ele, eu morro, quem é que tava atacando, quem é que tava atacando, ai, esse aqui, é isso, mostro que a linha pequena, hein, amigo, Tomy se tinha culpado de matar o Iron Golem, mas eu não tive escolha, ele tava querendo me matar, só porque eu bati nele sem querer, ó um gatinho Tem esse caso aqui também Aqui é a igreja Droga, minha espada tá acabando Eu vou por isso Gripers Mais Opa, tem outra vila aqui Nossa, tô achando bastante vila Será que essa já explorei Opa, tem outra vila Opa, tem outra vila Que estranho Será que eu tô dando a volta? Tá aqui, não é Porta dupla Tá aqui onde eu vim Aqui é a casa do inútil Olha que legal isso aqui Obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Bi chia A picareta novinha Tenho bastante aqui Incante aquí Acha-se é uma É pra fazer netherite Itens netherite Opa, uma esmeralda, batatas, sementes de abóbora eu não quero, pão, quero, e essa batata eu quero, madeirinha. Ah, aqui é pra fazer, fazer banners, e essa aqui, opa, mais ferro, mais maçã, ouro, tá, a casa tem dois andares, mas não dá de seguir e ir pro segundo andar. Se eu comer alguma coisa, né, porque eu tô com fome, comer um franguinho. Vou tentar ir mais longe possível, e abrir um portal. Uma caverna aqui. E aí 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 Matou. Tá, só tinha um osso, desculpa. Descobri minha nova paixão, Blastoise. Amigo, tu já notou que tem um padrão aí dos pokémons que você gosta de jogar? Por exemplo, Snorlax, Mamoswine, Blastoise. Tá me entendendo? Tem um certo padrão aí. Isso mesmo. Todos são um mesmo, defensivos. E gordo. É um padrão, é seu gosto. Você está botando seu subconsciente, aquele que quer pancar o psicólogo. É um padrão recorrente. Será que é o seu gosto? Pode ser. Pode ser. Juro, comprei o Blastoise e odiei e não sabia jogar com ele. Hoje comecei a jogar. É aquela história, a gente joga uma vez disso. Não gosto dele porque eu não sei jogar. E estou apaixonado. E daí depois que joga mais vezes, você descobre. Nossa, até que eu jogo bem com esse. Eu estou indo mais onde que eu posso. Qualquer coisa eu ainda tenho pão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, droga, 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 tinha abelha. Tinha abelha. Eu vou morre. Por que eu fui mexendo nas abelhas? Elas estão vindo Socorro Por que? Eu estou com fome Não vou conseguir correr mais daqui a pouco Deixa eu ver esse cookie aqui Vou comer um cookie Vai desistir? Desistiram, desistiram, então está ótimo, estou safe Vou comer um cookie Postura está bom, calma aí Pronto, arrumei a postura Eu vou comer um cookie, meu querido Um cookie Não se assuste não É só um cookie Eu vou comer um cookie Vou matar um pouquinho Entendi outra coisa, amor Amor Eu sou um menino puro Não faço essas coisas Não penso nessas coisas Não pratico essas coisas Quem pensa que eu faço essas coisas está muito enganado Até porque cookie é bom Ninguém quer dar É verdade Vê se você Ver alguém oferecendo cookie aí Para qualquer um aí Ah, você quer meu cookie? Eu que fiz Ninguém oferece Ninguém oferece Ninguém oferece Ninguém está pensando porque é alheio por aí o eu entendi eu só não posso falar eu disfarcei amigo é é aonde eu tô porque não me abandona Vai me abandonar? É sério? Nossa, como assim que tá me abandonando? Aqui é que foi a chantagem emocional Olha, depois eu vou... Por que tem minério de ferro aqui? Depois eu vou entrar pra jogar também com você, tá? Mas em off eu jogo Pokémon Unite Já chamou os outros integrantes do time pra ver se alguém quer jogar? Não vou sair daqui, tô vendo na TV E jogando no celular Ah Então tá ótimo Uma cachoeira A caverna Ah, já eu vou morrer O que foi isso? Ah, meu Deus Alguma coisa me acertou na bunda E eu não sei o que que é Que eu tava de costas Não vi que ele me acertou na bunda Ai Tá, deixa eu continuar no caminho aqui Cê quer que eu me... Hã? Cê quer me apresentou esse mundo da Twitch Amigo, se eu te apresentar os outros canais que eu sigo Você vai se apaixonar O Titus mesmo Você vai ficar doidinho O barulho é esse? Desgraça Ai Morre de graça Filho de uma... Chocadeira Mais um buracão Ai um Phantom Foi esse que me atacou Foi um Phantom que me atacou Cadê ele? Eu tô muito tempo sem dormir Tem que matar esse Phantom Vem Ai não Eu falei bem o Phantom Eu não vou ser Eu não vou ser Eu não vou ser Que susto Agora são dois Volta aqui Vem 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 Desgraça Vem Calma ai que eu já vou abrir o descorte O que é isso? Olha essa caverna Ai Doeu Eu tenho um balde de água Não tenho Tenho Como assim eu caí? Peguei a água daqui Calma ai Deixa eu pegar o Cook Agora Quase morri Mas En shall Tchau Seve Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como tu tá, meu querido? Como você está, meu querido? Acabei de achar diamantes. É que eu troquei de microfone. Aqui é o clipe. Tá, aqui tá, né? Novo padrão brasileiro. Ela deu o nome, o sobrenome e ainda inventou o nome artístico. Ela acumulou da tensa. Ela acumulou da tensa. Ela acumulou da tensa. É o Olegre. É o artista caralho. Agora, a Groove é outro nível, né, querido? É outro nível. Ela é muito foda. Ela subiu o sarrafo, cara. Ela subiu o nível real. Porque agora, quem vier depois dela, tipo, não tô dizendo que a Báblo não faça bom trabalho. Não tô dizendo que as artistas brasileiras, né, a Luísa, a galera não faça bom trabalho. Porque fazem também. Só que, pô, cara, depois de A Queda, eu não falo nem a música em si, a letra, porque a letra já é perfeita, né? Eu falo da do clipe, do evento clipe. Não, e do antes clipe também, né? Porque tu viu o que ela fez antes do clipe? Soltando pequenos videozinhos, dando a entender que a Gloria Groove fez uma coisa muito ruim, que vai fazer todo mundo falar mal dela e tal. Ah, o marketing lógico, né? Molintíssimo. A nota que lá foi perfeito. Hackearam o meu, 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 meu perfil, meu Instagram, meu, meu Twitter. Hackearam o meu Twitter. E daí, por ela postando coisas, e, bom, até aquela parte lá da... Que ela foi no... Não, foi um canal que ela disse que hackearam. sim sim e aquela que ela botou no coisa que ela botou um videozinho como se fosse uma câmera de segurança de uma escadaria de emergência ai eu não fiz isso amigo amigo tu não sabe o que eu fiz eu fiz uma burrada amigo eu fiz uma burrada eu vim até muito longe eu vim até muito longe mais de mil quilômetros não vou botar na vida real né que é mil blocos mas eu vim é com seus mil quilômetros né pra fazer um coisa que o nome um portal do nether pra mim e eu esqueci a obsidiana que é o que faz o portal do nether eu fiz isso real oficial é porque eu tô te ouvindo peraí tá me ouvindo pela live a tua voz não tá saindo amigo na chamada eu tô te ouvindo só pela tv por isso que tá dando mais de lei de resposta tá tá bom então tudo certo mas eu fiz essa burrada o que que você acha disso demora um pouquinho para responder por isso olha amigo é então é boa sorte louco não o bom que tem vários obsidianos aqui eu tô em cima de um coisa de obsidiana só que embaixo desse coisa de obsidiana tem lava e tem um outro porém eu vou ter que demora muito para minerar obsidiana e 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 a pessoa a pessoa falou que está desempregada sem dinheiro algum e falou agora eu comi sushi tudo bom e 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 tá vendo que tem um fogo azul aqui claro né, eu já vi mais longeado a blogueira famosa me segue na Twitch agora bato que eu fico com um distoente, por favor ah, tem o site também? vou tentar fazer uma compra aqui no site colocar meu meu pra ver se ele tá funcionando o cupom tá? hã-hã vou querer botar um prazo de... um prazo do seu cupom vou colocar meu meu cupom de desconto vou ver se ele tá funcionando ainda não colocaram, mas... como assim tiraram os... ai, tem dois sabores tem o de café e tem o de morango uau e aí amor tudo bom com você? Tá nesse planeta ainda Ou já transcedeu Lembrando todos, tá Eu não estou fazendo publi paga É simplesmente meu amigo Que eu quero divulgar Os mínimos que ele ganha E os dois mínimos com mínimos pra ele, tá Eu não estou sendo pago por isso Nem recebi nenhum produto, tá Pessoal da Lassivo Se eu Lassivo Ai, quase morri Nossa, eu usei um perro agora Tá funcionando, funciona Acho que é o mesmo aqui Depois eu vou Deixa eu colocar aqui Tá o site Eu vou fazer um professor para eles me matarem Eu vou tirar um print aqui, amigo Porque daí Eu vou mandar para eles, tá Vou dizer que eu vou dar uma propaganda aqui com eles Tá, qualquer coisa Eu quero em contato contigo, tá Uma mão lava a outra Aqueles César Por favor, não quero que Também não quero perder meu canal Por favor É só para quem costuma usar o O O Quem quer Ou quem gosta dele mais vizinho também, né Tá Agora É verdade Que é um esfoliante Ele é um esfoliante Deixar tudo vizinho Bonitinho Fofinho E qualquer outra coisa com hinho Porque eu não lembro mais nenhuma palavra com hinho Confessa Confessa, tu tá assim ó Se coçando para desmonetizar Confessa Tá bom Tá bom Ai, deu cãibra 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 Que que é isso, César Gente, deu cãibra Socorro Cãibra? Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, tô doendo Isso é falta de banana Isso é falta de banana Tá, que que eu ia fazer Ai, ai, ai Ai, ai, ai Gente, que duro Ai, meu deus Deixa eu fazer um capacete Ai, cara Põe o real Ai Puta que barulho Deixa eu pegar aqui ó O cliente que eu fiz E vou mandar pra eles Ai, né Tá me ligando Minha cunhada Pera um momento Senhora Já tô Eu tenho O que que tu vai me dar Meu amigo Me deu uma coisinha Me dá um presentinho O que me deu 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 Tê de aranha Vai ser aqui Me deu Tê de aranha O que mais O que mais Ai, me deu Dois poros Não quero Porra O que foi O que mais O que mais O que mais O que mais Umas botas de ferro com velocidade... Ah, legal. Se eu pegar mais um paciente de urno, eu posso trocar com eles. Tem mais 5 horas desse ouro. Hum... Ai! Eu ainda vou morrer... Uhu... Uhu... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu não tenho mais arco. Não, não tenho arco. Tem inshiki, não tem inshiki também. Ah, cadê, cadê? Não, não tem inshiki. 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 Não tem como descer. Ai, quase. Morri. Voltei pra minha casa com os itens pelo menos, podia estar com o Kipa Inventory. Tem uma esmeralda. Deixa eu recuperar aqui minha pica reta. Pronto. Deixa eu ver se passa aqui. Deixa eu ver se passa aqui. Deixa eu ver se passa aqui. Tem um inimigo aqui. Vai lá, precisa de tudo por aí. Deixa eu ver se passa aqui. Deixa eu ver se passa aqui. Toco queda por de pena. Não tem tudo. Nossa. Feio. Tem um inimigo aqui. Tem um inimigo. Tem um inimigo aqui. Tem um inimigo aqui. Vou colocar na minha tornada algumas coisinhas. Temurm. Tem um inimigo. Man subiu ailo da criançahnica. Continua aí. Tem umaadenzzids. Tem um inimigo local. Tchau. 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 Sai daqui. Não, tu vai morrer. Vem pra cá. Não tem peixe, não tem coleira, não tem nada. Aqui. Vem. Não. Gato bobo vem. Vem. Vem pra cá. Não. 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 Vem. 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 Eu vou dormir. Isso que eu vou fazer. Vem. 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 Vem, vem. a obra tem aqui e aí o interesse fogo e afiação aqui nessa espada aqui é o conhecido E aí meus acholotes lindinhos tá eu vou dormir e vou encerrar a live por agora deixa eu ver se tem alguém que eu posso mandar a live deixa eu ver se tem alguém que tá online vou mandar vocês pro... deixa eu ver aqui pra quem que eu mando vocês acho que vou mandar pra quem tá jogando Minecraft né melhor então deixa eu botar aqui é... cadê? é... cadê? é... 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 O que é isso? O que é isso?